Mês de julho, férias, temporada do Araguaia, tranquilidade, quem dera se tudo fosse assim, né? Muitos motoristas que saem para curtir isso tudo, nem sempre voltam para casa. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal divulgou os dados dos 10 primeiros dias da Operação Férias. A movimentação de veículos nas rodovias federais nos primeiros 10 dias de férias de julho foi intensa. E a quantidade de infrações também foi grande, segundo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Foram 5.471 ocorrências, 181 condutores multados por dirigir alcoolizados, cinco deles foram detidos e mais de 30 pessoas foram presas. Os radares registraram mais de 1.420 ocorrências de excesso de velocidade. Na BR-060, entre Rio Verde e Jatai, esse veículo chegou a atingir 207 km por hora, a maior velocidade registrada em todo o ano. Nesses primeiros dias de férias, foram 81 acidentes, 57 deles envolvendo feridos e seis mortes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse número de acidentes até reduziu em relação ao mesmo período no ano passado. O que nos preocupa é exatamente essa segunda quinzena. Normalmente, os números da primeira dezena duplica ou triplica em função do movimento intenso, que acontece exatamente a partir da segunda quinzena. É o estado de Goiás sendo invadido por turistas de outros estados, para Caldas Novas, para Pirenópolis, para a cidade de Goiás, e principalmente por essa febre que o goiano tem pelo Araguaia. A nossa preocupação consiste principalmente na BR-153, onde dá acesso a vários pontos do Araguaia. Com o corte de mais de 44% do orçamento da PRF, alguns serviços foram paralisados nas últimas semanas. Os policiais limitaram as rondas a somente casos de acidentes graves, e por isso a fiscalização está concentrada nos 13 postos espalhados no estado. Esporadicamente as viaturas saem quando há uma emergência para ser atendida. E quando esses atendimentos acontecem, os policiais aproveitam para também operar radar e bafômetro. Ou seja, estamos fazendo tudo o que é possível para trazer segurança aos usuários das rodovias goianas.